Os astros e a noite de Réveillon Olá, eu sou Carlos Amit do AstrologiaSistemica.com.br e hoje eu vou conversar com vocês sobre como vai estar astrologicamente falando o céu na noite de Réveillon como vocês sabem para nós astrólogos o ano começa lá no dia 20 de março quando o sol entra no primeiro signo do zodíaco, o signo de Ares mas a noite de Réveillon ela marca a virada do ano civil e como a comemoração no mundo inteiro, o mundo inteiro se congrega nesse dia não tem como dizer que esse dia passe em branco ele tem um significado bastante grande em todas as culturas praticamente e essa data ela vai evidentemente captar os influxos astrológicos que estão acontecendo ali justamente quando as pessoas estão em um momento de celebração e isso então é muito importante, esses rituais eles trazem bastante marca no subconsciente e vamos dizer assim que eles desenvolvem certos processos que depois vão se dando ao longo do ano o que vai estar acontecendo nesse período, nessa noite de Réveillon? duas coisas muito importantes a conjunção do planeta Netuno e de Marte, lá no signo de Peixes e também a passagem do cometa Ronda que vai estar passando ali perto da Lua, embora não vai ser visível a olho nu quem tiver um binóculo, uma luneta vai poder observar infelizmente ele não vai ser visível a olho nu mas quem tiver um equipamento aí que tenha um certo poder e isso o céu estiver claro, vai poder evidentemente apontar ali próximo à Lua e observar esse cometa passando um cometa que passa aqui a cada mais ou menos 5 anos e meio a última vez que ele esteve aqui foi em 2011 e nós vamos falar o que significa isso bom, primeiro vamos lá para o Netuno em Marte o que significa essa energia que vai estar rolando aí na noite de Réveillon? bom, Netuno é o senhor dos mares, né? Poseidon então muitas pessoas vão estar na orla passando o Réveillon então a gente tem que tomar um certo cuidado porque Netuno, o mar, né? e Marte que representa toda essa coisa da agitação ele pode representar ações até certo ponto violentas ou agressivas a gente tem que tomar cuidado com alguns aspectos o primeiro deles são os acidentes no mar então tomar cuidado com as embarcações com a possibilidade de naufrágio com os acidentes com jet ski afogamentos essas coisas que já são naturalmente elas acontecem, né? nesse período por conta até da quantidade de pessoas que estão ali então evidentemente estatisticamente aumenta a ocorrência disso mas com esta conjunção de Netuno e Marte isso pode se exacerbar então a gente tem que tomar muito cuidado com isso daí ficar muito vigilante com relação a isso uma outra questão que Netuno rege são as coisas que tiram a gente da nossa razão, né? que é a questão do álcool, das drogas, enfim, né? que também é extremamente comum a ocorrência disso nessas festas mas com Marte ali junto com Netuno isso daí não vai trazer boa coisa as pessoas vão estar mais tendendo mais a ter ações agressivas em função do uso dessas drogas e do uso do álcool um exemplo disso, esta conjunção já vem atuando o exemplo foi o que aconteceu lá no metrô de São Paulo aqueles dois rapazes, né? que assassinaram o ambulante então esses momentos em que a pessoa perde a cabeça e parte por uma ação extremamente violenta e agressiva ele pode estar sendo exacerbado por essa conjunção de Netuno com Marte então a gente tem que tomar muito cuidado com isso muito cuidado com o abuso do álcool nesse sentido e também o Netuno ele é um planeta que ele desfaz ele dissolve fronteiras, né? então uma das fronteiras que a gente tem é o nosso sistema imunológico é o sistema que faz a gente impedir a entrada de agentes nocivos no nosso corpo, né? então a gente tem que tomar muito cuidado porque Netuno dissolve fronteiras ele mexe com a... ele dá... ele geralmente pode gerar uma imunodeficiência, né? uma queda de imunidade e Marte que representa também a sexualidade ou seja vamos usar a camisinha pessoal porque a AIDS está por aí e não está de brincadeira, tá? uma outra questão também que a gente tem que levar muito em consideração são as questões das alergias alimentares e alergias às energias do ambiente porque Netuno faz com que a gente fique com as fronteiras abertas, né? e fique também com os chakras e tudo isso de uma certa forma muito aberto à recepção de energias de toda a natureza a gente fica sem meio... falta um pouco o crivo e a gente acaba virando aquela esponja que absorve energias negativas de certo ambiente e a gente também acaba se contaminando com os alimentos então toma muito cuidado com isso então essa questão vai estar exacerbada mas principalmente principalmente a questão do mar toma muito cuidado porque Marte em conjunção com Netuno é encrenca no mar o lado positivo dessa conjunção de Netuno e Marte é também essa abertura das fronteiras porque a hora que você abre as fronteiras do seu ego você está mais permeável ao contato com realidades superiores com realidades extrasensoriais então por isso que eu chamo dessa conjunção é a conjunção dos magos porque é um momento mágico realmente quem estiver em condição nesse momento de fazer uma introspecção de ficar um pouco mais quieto vai conseguir vai perceber que vai abrir-se uma espécie de portal onde você vai poder entrar em contato com realidades mais sutis com realidades de densidades mais nobres que a gente vai poder se alimentar inclusive dessas energias para poder carregar as baterias para o ano de 2017 e aproveitando essa questão aí é que entra veja como as coisas são tão concatenadas está tendo uma passagem de um cometa e o que representa o cometa na astrologia? o cometa é um mensageiro ele traz para a Terra toda vez que passa um cometa por aqui por perto ele traz para a Terra uma nova consciência e semeia uma nova forma de vida vamos dizer assim mas também quando ele dá a sua volta atrás do Sol e vai embora lá para as profundezas do Universo novamente ele leva com ele algumas coisas portanto a gente vai ter assim uma espécie de faxileiro que vai passar e vai levar um monte de coisa embora e é um momento propício para quem puder fazer uma introspecção quem estiver em retiro espiritual vai poder aproveitar esse momento muito bem que é primeiro estar aberto para absorver essa nova consciência que o cometa vai estar trazendo e também elencar e deixar desapegado coisas que não estão te fazendo bem e deixar que o cometa leve embora mas quando a gente pensa assim deixar que ele leve coisas embora eu não estou falando do seu marido da esposa, do patrão daquela pessoa que te incomoda não é deixar levar embora aquela coisa dentro de você que fique incomodada não é a pessoa não é a situação externa a gente tem uma tendência a querer se livrar de coisas externas não a gente tem que se livrar daqueles elementos daquelas emoções que ficam incomodadas e que fazem a gente sair do sério por conta de determinadas coisas que acontecem se você deixar abrir mão deixar com que isso seja levado embora as coisas vão continuar existindo à sua volta e não vão mais te afetar não é verdade? então as coisas funcionam dessa forma então a gente pode aproveitar esse momento do cometa ronda para fazer essa faxina interior e também para deixar que o novo entre aí seria interessante nesse momento vocês fazerem uma determinada meditação que eu vou passar aqui para vocês como é que vocês podem fazer esse alinhamento no momento da passagem desse cometa para poder fazer essa calibração trazer essa energia nova e também deixar com que as coisas negativas saiam de você a gente tem três centros nervosos um na região do umbigo que ele rege toda a parte das funções vitais as funções de processamento de digestão de eliminação de substâncias então essa região do umbigo tem uma inervação é como se fosse um sistema nervoso à parte a região do coração que é um chakra que a gente já conhece que é muito importante é um portal que a gente tem dentro do nosso corpo e essa região aqui do terceiro olho que também é um chakra poderosíssimo e que nos coloca em contato com as realidades superiores então o que você pode fazer nesse momento é uma prática em que você vai inspirar profundamente e se concentrar primeiramente lá na região do seu umbigo e a hora que você perceber que você está assim num momento de relaxamento que você está em conexão com essa área nervosa você diz a seguinte frase eu estou presente ou seja, você está decretando que você está presente naquele momento e que você está numa situação de se colocar em alinhamento com o momento presente depois você vai continuando o seu relaxamento e vai pensando vai imaginando vai colocando imagens que sejam elevadas na sua mente e aí a hora que isso chegar aqui no coração você vai se concentrar nessa região por alguns minutos inspirando profundamente e vai dizer a seguinte frase eu estou aberto ou seja, você está decretando para o universo que você está aberto para recolher essa nova consciência que o cometa ronda está trazendo para você e por fim quando você pensar e trouxer seu pensamento aqui a região da cabeça a região do terceiro olho você imaginar colocar a sua imaginação aí nessa região desse chakra e respirar profundamente você vai dizer a seguinte frase eu estou consciente então a partir desse momento você está decretando para o universo que você está consciente daquilo que você está recebendo e portanto você está como que reprogramando realinhando o seu ser para esse novo momento de calibração que vai acontecer na noite de Réveillon bom, é isso pessoal eu desejo a vocês uma excelente passagem de ano que essa virada de 2016 para 2017 possa trazer para você um alinhamento e uma realimentação de forças uma realimentação espiritual para que você possa crescer se desenvolver e vencer os seus desafios em 2017 é isso aí pessoal até o próximo vídeo Música 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 Legenda Adriana Zanotto